Mano, tem Demon Slayer Ah, boludo não E aí? Quem vai comprar Diablo, hein? Você Eu vou comprar em Julho, quando tiver chegando pertinho Quem vai comprar Gran Turismo, hein? Bem pertinho Ganha! Cruzamentos nerfados, cara Esse cruzamento aqui, eu só me livrei da bola Caramba, esse bot veio a risco Pra me desarmar, meu Desarmar um Eu quero me matar, velho Presta atenção aí, Roxinho Porra Vai Sim Intriguinha Será? Quer me matar Para de correr, para de correr Sempre impedido, velho Mata ele Ah Ah, vou ganhar sim Mas ganha, velho Não ganha uma Tem que ter coragem, velho Ah, sem acreditar que vai ganhar, velho Um parrudo, senhor Vamos Bora Ah Ah, vai te fr... Meu Deus, velho Ah 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 Aí Volta pra Marcazzo Caramba, velho Estava tomando uma aguinha Sobra toda Caramba, velho Parece que vai ser penalty Counter Aquela Vai, burrão O roxinho ali, ó, o azulzinho. Já fez merda. O Labuco faz o gol, velho, né? Isso daí é inacreditável, velho. Ah, porque ele não chutou, velho? Caiu uma gotinha. Caiu uma gotinha. A questão é, eu apertei quadrado, velho. Pra criticar, é um lion, né? É. Eu apertei o botão, velho. Aí eu fiquei esperando. Espera. O jogo não quis? O jogo não quis? Uhum, uhum. Ele sempre vai pro ataque. A bola sempre vai pra ele. A bola. A bola busca o crack, velho. Boia. Cadê o beicinho? Saudades do beicinho. Beicinho. Saudades do beicinho. Superbots, hein? É agora. É agora. Vai. O segundo pau. A juba. Podre, velho. Podre. A juba aqui, meu. Podre, mano. A bola quicou, meu. Não tinha o que fazer. O bala quicou. Bala. Supercorrida. Vai, roxinho. Agora era por cima, velho. Loucura. Foi isso que eles queriam fazer essa merda, velho. Achei que ia passar. Offside, juizão. Offside. Camisa 7, correndo de novo. William Fernandes. Caramba. Tá no zap, velho. Caralho. Não. Enemies. Fetidos, hein? Que burrão. Achei. Achei. morre a marcação é uma bola aqui o cara fica tocando para o bote aí tá maluco e tá mais esperando e aí e aí e aí e aí e segurando para cara não tem no no de beijito golo de Chuchu Chucho beijito Fogueira, 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 fogueira Fogueira, 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 fogueira Fogueira, fogueira, fogueira Fogueira, fogueira, fogueira Fogueira, fogueira Fogueira, fogueira Fogueira, fogueira Fogueira, fogueira Fogueira, fogueira 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 Fogueira, fogueira 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 Fogueira